Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa agora da Convenção Nacional Extraordinária do PMDB. Depois, ele vai até a sede da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, para a divulgação do balanço anual do combate ao crime organizado. Já à tarde, Michel Temer vai ao encerramento do evento Correio Debate, desafios para 2018. E no final do dia, o presidente participa da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural, a principal homenagem pública da cultura brasileira. Este ano, o evento tem como tema cultura, inovação e empreendedorismo. Você acompanha mais da Agenda do Presidente, aqui na TV NBR. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, foi o entrevistado de hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da NBR. O ministro falou sobre lei Rouanet, direito autoral e pirataria. Com relação ao Prêmio Ordem do Mérito Cultural, ele afirmou que homenagear o tema inovação e empreendedorismo é uma forma de fortalecer a cultura como geradora de emprego e renda. Segundo ele, o setor é responsável por cerca de um milhão de empregos diretos no país. Esse ano, nós decidimos escolher um tema e com ele, por meio dele, homenagear todos os artistas, autores, criadores e empreendedores culturais do nosso país que, por meio do seu esforço, da sua labuta, da sua dedicação e do seu empenho, contribuem não apenas para a valorização, para o engrandecimento da nossa cultura, mas também para o reforço, para o fortalecimento da cultura como atividade econômica, geradora de renda, geradora de emprego. Como eu disse, a cultura já responde por 2,64% do nosso produto interno bruto, um milhão de empregos diretos, sem contar os indiretos, cerca de 200 mil empresas e instituições, mais de 10 bilhões e meio de impostos diretos gerados. Enfim, é uma potência econômica, é um ativo, é um fronte de desenvolvimento. Estados e municípios onde há exploração de minérios serão beneficiados com mais recursos para compensar essa atividade econômica. De acordo com a medida provisória sancionada pelo presidente Michel Temer, agora as empresas mineradoras vão pagar alíquotas maiores, segundo o tipo de mineral explorado. Entre as riquezas que saem do nosso subsolo estão os minérios. Sobre sua exploração, são arrecadados royalties, uma espécie de compensação econômica pela atividade. Medida provisória sancionada pelo presidente Michel Temer, modificou o modo como esta cobrança é realizada no país. O relator da proposta na Câmara defendeu que as mudanças vão beneficiar todos os municípios. Não só os estados e municípios mineradores serão beneficiados com esses recursos, mas 15% serão reservados para os municípios impactados. Então, 23 municípios do Maranhão, 21 do Rio de Janeiro serão beneficiados. Com a sanção, as alíquotas cobradas na exploração dos minérios mudam. O minério de ferro, por exemplo, que responde por 75% das exportações do setor, vai ter como alíquota máxima 3,5% sobre a receita bruta e não 2% sobre a receita líquida, como era a cobrança anterior. Já o diamante passa a ter uma alíquota de 2%, o ouro de 1,5% e o nióbio de 3%. O ministro de Minas e Energia disse que as mudanças fazem parte da agenda de modernização que vem sendo colocada em prática pelo governo. A gente precisa acelerar os nossos processos, estimular o setor privado. Tenho certeza que a agência dará uma contribuição grande. E essas novas alíquotas que hoje nós aqui estamos comemorando, ela fará justiça com os municípios, que é o elo da cadeia, digamos assim, mais fraco de toda essa história e que precisa de um apoio da produção para que eles possam fazer frente à quantidade e à demanda de investimentos que é necessário. O presidente Michel Temer disse que a mudança na tributação dos minérios teve oposição das mineradoras no Congresso. Segundo o presidente, isso também ocorre com outras iniciativas propostas pelo governo, como a reforma da Previdência. Michel Temer defendeu que a reforma não retira direitos, mas corta privilégios. Quem se aposenta com 30 mil não irá aposentar-se com 30 mil? Digo eu, aposentar-se-á com 30 mil. Qual é o único gravame que ele sofrerá? Ele terá que fazer uma Previdência complementar. Ou seja, ele vai ter que entrar num sistema de poupança de Previdência complementar, em que até 5.330 ele recebe pelo Estado. E, além disso, talvez ele perca 600, 700 reais por mês, ganha 30 mil, 20 mil, vai perder 600, 700 reais, mil reais, quem sabe, para dar uma grande colaboração ao país, especialmente a atender ao pressuposto da igualdade, que não é uma determinação do governo, é uma determinação da soberania popular, quando criou o Estado brasileiro em 5 de outubro de 1988, O Fórum Mundial da Água acontece a cada três anos e representa a maior reunião relacionada à água do mundo. A oitava edição do evento vai ser realizada em Brasília, em março do próximo ano. A ideia é mobilizar diversos setores da sociedade em busca de soluções para a melhor utilização da água no planeta. E a população pode participar enviando propostas que tragam soluções sobre o uso da água até o dia 22 de dezembro. Saiba como fazer. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo usam fontes de águas contaminadas por fezes para beber. A cada ano, 842 mil mortes são relacionadas à falta de saneamento e higiene e ao consumo de água imprópria. Mas experiências baseadas na natureza e de base comunitária podem oferecer soluções para enfrentar esses desafios globais em uma escala local. É o que o Fórum Mundial da Água quer trazer como espaço, Fórum Cidadão. As professoras da Universidade de Brasília, Vera e Maria do Socorro, trabalham há 15 anos na formação de educadores com o projeto Água como matriz ecopedagógica. Elas escreveram o seu projeto no Fórum e estão empenhadas em apresentar soluções. Nós levamos essas experiências para as escolas na forma dos viveiros, construção de viveiros, cisternas coletoras de água de chuva, banheiros secos também. É o que nós chamamos de tecnologia sustentável de baixo custo, onde várias instituições ou escolas podem adotar esse tipo de metodologia para que possa fazer um uso mais amistoso da água. Experiência comunitária para preservar a água tem como meta trabalhar com a natureza, não contra ela, aumentar o capital natural ao invés de esgotá-lo. Por isso, plantar árvore é colher água. O cuidado com as águas é o cuidado também com a vegetação. A vegetação é filha da água, mas ela também é mãe da água. É muito importante que a gente possa abordar isso de outra maneira. Para que a sociedade apresente mais propostas ao Fórum Cidadão, dentro do 8º Fórum Mundial da Água, foram prorrogadas até o dia 22 de dezembro as inscrições para a segunda chamada de propostas. Que elas tenham envolvimento social, com base em organizações comunitárias, o envolvimento do cidadão comum e experiências que se inspiram na natureza. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.